As mães com filhos pequenos sabem, chegou esta época do ano de março a julho e começam as complicações respiratórias. Coriza, principalmente tosse seca. Às vezes acaba evoluindo muito rapidamente, igual a Bárbara, com chiado, que eu tenho que fazer uso de medicação, que já o médico já orienta, ou às vezes até correr para o hospital. A pequena Bárbara, de três anos, estava tímida para contar o que sente, mas a mãe disse que ela tosse e fica com o nariz entupido. É difícil até de respirar. Aí só mesmo um soro fisiológico e a famosa bombinha, que agora é aplicada com este espaçador para dar jeito. E se eu observo que ela está com sibilos, que é o chiado que a gente fala, os gatinhos, eu já entro com uma medicação própria que o pneumologista dela já passou e eu observo. Porque não necessariamente, se eu fiz uso da medicação, eu saio correndo para o hospital. Se eu observo que ela não melhorou, ela fica mais cansada, daí eu procuro pronto-socorro. O verão acaba e vem o outono. O clima fica mais frio e seco. É justamente nessas condições que aparecem as doenças respiratórias, principalmente em crianças, na faixa de idade entre os seis meses e dois anos. Nos hospitais, a procura por atendimento médico para esses casos já aumentou 50%. Este especialista em doenças respiratórias afirma que a mudança climática enfraquece a imunidade das crianças. Essa época do ano é uma época que tende o ambiente a se tornar mais frio, o ar mais seco, produzindo mais irritação das vias aéreas, podendo alterar o mecanismo de defesa natural das vias aéreas. Soma-se a isso a tendência das pessoas a se aglomerarem em ambientes fechados, por causa da queda de temperatura. E isso naturalmente que favorece a transmissão de doenças, principalmente as doenças virais. Com algumas medidas simples, é possível evitar as doenças respiratórias. Se a criança não tem um fator de risco, por exemplo, nasceu prematura, tem um problema cardiológico, tem um problema neurológico, a família precisa simplesmente entender que dura, em média, duas semanas entre o início e o final. E passa por um período de tosse, de obstrução nasal, com certa dificuldade para respirar, um recuso alimentar. Mas se não tem os sinais de gravidade que eu citei antes, não precisa fazer nada, a não ser boa higiene nasal, uma boa hidratação da criança e manter a alimentação adequada, principalmente o leite materno. E é fundamental nesses casos, aliás, é fundamental sempre evitar contato com fumante, então evitar o fumo, manter a casa aberta e arejada, tá certo? A lavagem das mãos sempre que chega da rua para pegar essas crianças, porque as mãos transmitem muito essa doença. A Bárbara hoje está bem com todos os cuidados, graças à mãe, que sempre esteve pronta para socorrê-la nos momentos de crise. O único problema que elas têm, infelizmente, são problemas respiratórios, que estão relacionados à minha profissão. E aí, mãe, 25 horas e fisioterapeuta, 26. Que é a hora do dia ou da noite, né? Ou da madrugada.